Esses 13 dias sem jogos, imagino que tenha sido muito positivo, até mesmo na questão física, para treinamentos. A pergunta é bastante abrangente. Vamos pensar no jogo, exclusivamente. O título é resultado de trabalho. São 90 minutos, cada jogada é a jogada mais importante. A gente vai querer fazer por merecer dentro do campo, nos primeiros 90, 100 minutos. Segundo, esse período, e aí eu estou vivendo agora o outro lado do clube, é mais difícil. Para o clube é mais difícil, porque os jogadores saem e a gente não tem a relação da continuidade. Mas tem sim um aspecto muito importante, que foi nós estarmos o ano passado, toda a nossa equipe, com esse mesmo grupo. Então o lastro do ano passado também habilita agora até um trabalho melhor. Não, não está nem acordado, já está assinado. O Carlinhos é jogador do Flamengo, o Flamengo entendeu que era uma oportunidade, lógico, uma aposta também. Não é novo, mas a gente entende que é um jogador que ele pode produzir aqui, pode ajudar a gente no nosso elenco. E deixar claro que nada tem a ver com a situação do Gabriel. É um jogador que a gente já vinha monitorando. Outros clubes aqui no Brasil importantes já vinham também. Só que acho que na hora que a gente entendeu que deveria dar o bote, a gente deu. Deixar claro que a gente até fez isso antes das finais, porque a gente entendia que se a gente fosse fazer essa movimentação após as finais, a gente poderia perder o jogador para um outro clube aqui no Rio de Janeiro, ou um outro também importante no cenário nacional. A gente foi, fez a movimentação, nada tem a ver com a final. Afinal, o jogador está aí, só se apresenta depois. E é isso, é um jogador que a gente espera que dê certo. Você fala que não tem, então, relação com o Gabi. Eu queria saber também, Marcos, se essa possível suspensão que acabou acontecendo com o Gabigol, e que vocês estão em busca desse efeito suspensivo, teve a ver com a demora também na renovação do contrato do Gabigol. Vocês tinham isso, imagino que os advogados têm acesso a esses processos, ventilaram essa possibilidade e por isso esse contrato ficou um pouco demorado? Essa pergunta que é uma pergunta pertinente, boa pergunta, é a que eu mais pergunto. O fato causador dessa suspensão foi há quase seis meses, um ano atrás, sei lá, tem bastante tempo, foi no ano passado, mas nada tem a ver. A renovação do Gabel começou depois que a gente ganhou a Libertadores de 2022. Então, assim, é uma renovação que demorou e que a gente estava ajustando, depois o Flamengo entendeu que deveria dar uma paralisada, mas nada tem a ver com o fato que ele está respondendo hoje. E estão otimistas com relação ao efeito suspensivo? Muito. Eu, particularmente, estou muito otimista. Eu acho que o Cais vai fazer essa correção, até porque, na minha cabeça, é injusto, é muito injusto essa punição. O jogador fez exame de sangue, deixar claro, isso são oportunidades que eu estou tendo para falar com você, que eu não posso dizer, o jogador fez exame de sangue no mesmo dia, no começo do dia, não apresentou absolutamente nada, fez os exames de urina, e, depois dos exames de urina, entre os exames de urina e as apresentações, é que teve lá os desconfortos lá, o Gabriel também, ele, em algum momento, se excedeu, não deveria ter feito isso, mas a questão central é, ele fez o exame, ele fez o exame de sangue e não apresentou absolutamente nada. E quem quer afraudar alguma coisa, endope e não faz exame de sangue. Hoje, você não tem como tirar o mérito do Flamengo. A gente sabe o quanto o Flamengo é forte. Infelizmente, faltou alguma coisa mais nossa, tá? Mas a gente não tem como tirar o mérito do Flamengo. Parabéns pelo Flamengo, pelo primeiro jogo. Ainda tem o segundo jogo. É possível reverter esse resultado? A gente precisa ganhar o jogo. O próximo jogo é vencer. É vencer ou vencer. Gui, agora o Fabrício Bruno está aqui. Oi, Fabrício, tudo bem? Sem levar gols, é o arco zero aí de vocês. Muito unidos ali na defesa. E uma semana muito especial também pra você, com a passagem pela seleção. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Sem dúvida nenhuma, uma semana que não tem como esquecer, né? Realizar o sonho de criança e servir à seleção. Sempre sonhei com isso e, graças a Deus, pude ir lá fazer meu trabalho. Feliz pelo momento. Gratidão a todos aqueles que me ajudaram a chegar lá. Ao Flamengo, que me dá todo suporte no dia a dia. Pra desempenhar o meu futebol. E é o que eu falo, eu preciso continuar performando pra eu voltar lá. Agora, sempre fui um cara responsável. Minha responsabilidade aumenta cada vez mais. A cabrança aumenta mais ainda. Pelo jogador que eu me tornei. Falando do jogo de hoje. Um grande jogo coletivamente. Essa constância e esse equilíbrio defensivo é uma das virtudes do professor Tite. Tem um time extremamente equilibrado. Então, feliz. Porque a gente sabe que na hora que tiver a poteira lá na frente, a gente vai matar o jogo. Então, é descansar agora. Amanhã já voltar aos treinamentos. Pra terça-feira, estrear a brilha da Libertadores. E domingo que vem fazer um grande jogo aqui e confirmar o título. Obrigada, Fabrício.